Opa, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no meu canal. Vira o vídeo de hoje, gente, como vocês estão vendo, passando ali atrás de mim, às minhas costas. É o vídeo do bondinho de Aparecida do Norte, gente. Misericórdia, será que eu vou ter coragem de ir? Tô indo pra lá agora. Tô aqui na Basílica, no Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida. E vou tentar ir no bondinho. Eu juro, confesso pra vocês, que tá sendo muito desafiador, porque vocês sabem o meu histórico, né, com medo de altura. Tanto lá na Roda Gigante do Rio, como em qualquer lugar que tenha altura. Mas eu vou tentar desafiar esse meu medo de altura, gente. E é isso, olha só. Eu queria ir sozinho no bondinho, porque, sei lá, eu acho que é mais ou menos risco de passar vergonha, né. Porque, com certeza, vergonha eu vou passar demais. Então, é isso, né. Também, eu nem tenho que compro o meu show, o meu caos, se eu estiver com mais pessoas, né. E eu tô com fone, gente, porque eu vou aí escutando a mesma musiquinha do dia que eu fui andar de avião. Então, se eu acho que Deus quiser, tô chegando aqui, ó. Estação Santuário, Bontú. Vamos lá, ver o que vai dar isso aqui. Olha só comigo com bondinho, né. Tá vendo? Olha só, chique. Ai, misericórdia. Mas vamos indo, gente. Se Deus quiser, vai dar certo. Entrada. Vamos lá. Não tem ninguém, tá vendo? Então, pode ser que eu consiga ir sozinho, sim. Em nome de Jesus. Olha, gente, agora eu já tô com o meu ingresso na mão. E agora é a hora de ir pro passeio. Ai, misericórdia. Seja o que Deus quiser, gente. Meu Deus do céu, ó. Se eu embarque por aqui. Misericórdia, gente. Seja o que Deus quiser, olha. Parece que... Ah, não parou, não. Mas eu tô indo muito devagar. Mas tomara que eu consiga ir sozinho na cabine, pelo menos, né. Mas vamos indo. Pessoal, gente. Ai, tamo chegando é aqui, ó. Ai, misericórdia. Sangue de Jesus que tem poder. Jesus Cristo. Ai, gente. O menino falou que eu vou poder ir sozinho. Que bom, né. Tem que guardar o bilhete pra volta. Ai, misericórdia. Seja o que Deus quiser. E vamos indo, né. Ai, que medo. Gente, vamos... Obrigado. Ai, gente. Vamos ir, então. Vamos com Deus. Seja o que Deus quiser, né. A equipe que eu tô fazendo é a minha vida, gente. A pergunta que eu sempre faço, né. Mas vamos com Deus. Vai ser um passeio muito bonito. Vamos lá. Meu Deus. Vamos com Deus. Seja o que Deus quiser. Em nome de Jesus e vai dar certo. Vai dar certo, gente. O conflito vai dar certo, ó. A porta vai fechar sozinha e se é mulher, né. Mas quero que feche mesmo, né. Ai, fechou. Agora vamos com Deus, gente. Eu nem vou falar mais muito, não. Que agora eu vou passar muito medo de autora. Acho que Deus quiser, meu pai. Ai. Ai, minha vez agora, gente. Ai, 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 ai. Minha Nossa Senhora Aparecida tem misericórdia da minha vida, Senhor. Ei, peraí. Nossa, que gostoso. Nossa, que gostoso, gente. Ah, é tranquilo É tranquilo, gente Que delícia, tá? Ah, vou até tirar meu fone Nossa, é muito gostoso, caraca Ai, obrigado, Deus Nossa, eu pensei que ia passar tanto medo Olha a imagem da base aqui pra trás Ai, que bom, que é bom Pensei que era ruim, pensei que ia passar medo Ai, graças a Deus, né? Vamos indo, então, gente Bondinho em Aparecida do Norte Xique Nossa, é muito legal, tá? Nossa, eu pensei que ia morrer, tem uma condicionada Ah, não, é ar normal Que legal, tá? Pra mim ia passar medo, mas não estou passando Xique Tô gostando, gente Nossa, quem diria, né? Eu não ficar com medo de altura Mas agora vai subindo, parece Nossa, agora tá ficando alto, tá? Mas calma Que vai dar tudo certo Em nome de Jesus E Deus ajudo que não para, né? Porque se parar, lascou Mas eu acho que não vai parar, não Porque não tinha nem sinal de gente cadeirante Lá embaixo, né? Eu sei que vai ter gente cadeirante lá em cima, né? Aí vai dar na outra em tudo Aí aqui vai balançar nesse pote, ó Agora aqui eu não posso ter medo, mas eu vou lançar Ai, meu Deus do céu Ai, misericórdia, Senhor Jesus Segura esse negócio, meu pai Segura esse trem Ai, não balançou muito, não Ah, tá tranquilo, gente Eu tô chocado comigo porque eu não tô com perigo de medo Olha só a visão pra trás Eu quero olhar pra trás, uma olhada pra frente Ai, que beleza Graças a Deus E eu tô conseguindo ir sozinho, né? Isso que é bom Chique, que chique, gente Já deixa o like, se inscreve no canal E ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo E se perdeu, faça a maratona Porque temos vídeos todas as segundas, quartas E sábados no The Channel Nossa, é muito tranquilo Nossa, meu irmão me fez um medo, gente Será que o Elias por todos os cantos Tá perdendo seu medo de altura Finalmente Nossa, ai, misericórdia Olha lá o que a gente vai passar Gente, olha que caos Pra que que a pessoa constrói um bondinho em cima do cemitério, gente? Pra que que constrói um negócio em cima do cemitério? Olha a imagem de Nossa Senhora lá em cima Eles constroem um negócio em cima do cemitério E colocam um negócio pro bondinho passar e balançar ainda em cima do cemitério Meu Deus, que gente doida Ai, que medo, vou do cemitério Socorro, Jesus Tá até suando aqui, né? Esse negócio é pra ter um ar-condicionário, gente Olha só que chique Ai, agora tem medo, balança, né? Jesus, amado Nossa, mas eu pensava que balançava muito mais Não balança tanto assim, não Ai, que bom, né? Graças a Deus, gente Graças a Deus Não passei tanto medo Não quero olhar pra trás Porque aí Não passei tanto medo Mas eu tô aqui até medo Agora a gente vai passar em cima da Dutra, né? Que é um caos essa Dutra Ai, gente, eu vi um vídeo muito engraçado Do tio Neo indo no bondinho Que... Ele fala assim com o sobrinho dele Ai, não sei o que tem Imagina se o bondinho cai em cima da Dutra E a carreta passa por cima de nós Ai, muito engraçado, gente Cheque Olha só a Dutra Nossa, criança super tranquila lá Eu que meio apavorado, né? Ai, gente Agora vamos subindo Amor do Mirante Eu tô até tremendo de medo, né? Misericórdia Mas é isso Agora vamos subindo com Deus E com a Nossa Senhora Aparecida De assistir a missa hoje Então estou muito, muito abençoado Então vamos subir com Deus Em nome de Jesus, né? E é isso, gente Não vou parar Filmar, não vou filmar Eu passei completo, né? Vou parar um minuto Porque... Porque... Eu passei rápido Parece que é cinco minutos Parece, né? E também é... Eu vou lá naquele mirante Lá daquela cruz Lá, tá vendo? Aí a gente vai ter uma... Uma... Visão completa, sabe? Assim, da cidade Parece que pra subir o morro Vai mais devagar, né? É, mas esse morro aqui é mais baixo, sabe? Se acontecer alguma coisa Eu não... Ai, creio, gente Vamos parar de pensar isso, né? Olha, gente Tive coragem, tá? E o bom é que eu não estou com medo Olha a Basília lá atrás Que lindo O bom é que eu não estou com medo E estou filmando o canal, tá? Aqui, gente Não sei se do canal dá oi para o Instagram E o do Instagram dá oi para o canal Chique Nossa, agora está dando medinho Olha só, gente O morrar é o que nós estamos subindo Aí o fone enfiou na frente do celular Olha que caos Mas é isso Ai, gente Olha só isso Jesus amado Que tem de recorte Ai, meu Deus Vamos subindo Vai dar certo Ai, esqueci de tirar a foto Pegando a Basílica Aqui, ó, Jô Aqui, ó, Jô Tem que tirar, gente Obrigado Ai, pronto Já tirei Enquanto isso Nós já vamos subindo Distrair Nem vi muito à vista, né? Nem vi muito à vista Graças a Deus Ai, deixa eu... Ai, não vai dar tempo De ligar para a mãe mais, não Mas é... Para ela ver Porque eu já liguei para ela Lá na Basílica Já liguei para ela Na imagem da Santa Já liguei para ela Tudo quanto é lugar, sabe? Na cúpula E vocês já assistem esse vídeo Com certeza, né? Ai, graças a Deus, gente Nossa Pensei que ia passar um mês O dia inteiro pensando nisso Com esse bonde Graças a Deus Chegamos Bem Seguros O nome de nós Eu tenho um jantaiado aí Olha, Deus me liga Então, Carlos Ô, moço Tá que bebe água lá, né, gente? Gente, água na rua Tá com 3 reais Aquela de 15ml, tá? Eu fui no mercado Eu sempre dou essa dica, tá? Quando vocês for viajar Vai no mercado E compre no mercado Porque é bem mais barato E agora é isso, gente Nossa Agora não tem mais perigo, não Chegamos no chão Graças a Deus Graças a Deus Muito obrigado, Senhor Jesus Por mais um passeio Nas alturas E sem morrer O perigo é morrer, né, gente? Samuel abre essa porta aqui Pra nós sair Até suando de medo, tá? Eu estou até suando de medo Saindo, ó Obrigado, moço Ele não para pra gente descer Tá vendo, ó? Agora vamos seguindo Que a gente vai lá no morro Do mirante, né? No mirante, ó Cruzeiro, né? Ah lá, eu quero ir nesse negócio aí, gente No trenzinho Mas, é... Tá sendo um caos, né? Por causa de... Do tempo Mas vamos ver Saindo daqui, talvez eu vou lá de uma vez, né? Aí a gente vai ver o caminho do Rosário também Nossa, mas que bom que eu consegui vir Sem ter medo Eu achei que eu ia rachar de medo nesse trem, gente Foi muito tranquilo É, por causa que foi lá na roda gigante, né? Fui muito tranquilo, gente Que bom Eu tô perdendo meu medo de altura Que bom mesmo Olha só Quero ver a noite voltar, né? Que vai ter aviso da cidade Tudo Aí vai... Aí vai lascar o trem Tudo, né? Bom, e agora Ali no mirante do Cruzeiro, gente O elevador é de vidro E já sei que vai ser um caos Então Aguarde no vídeo aí Pra quem não tem coragem De vir pro bondinho Será que quer fazer alguma promessa Alguma coisa assim Sobe pela rua Que vem... É... Seguindo a Via Sacra, né? Aí aqui, ó É a última... As últimas estações Tá vendo, ó Jesus é colocado no sepulcro Tá dando pra ver, gente? Pera aí Ó, Jesus é colocado no sepulcro E aqui É a ressurreição de Jesus Tem até ele deitado ali dentro Ali, tá vendo, ó Tá vendo? Eu vou subir lá de uma vez E depois é... Depois eu venho aqui Tenho que tirar a foto De outros lugares, né? Posso dar depois Pra valer a pena ali, né? Pros outros falarem Nossa, ele foi mesmo Ele teve coragem Nossa, pensei que não ia ter coragem Nesse bondinho Cruz credo Olha, gente Bondinho ir e volta E aqui da Torre do Mirante Que a gente vai ir agora Olha só, gente Agora a gente vai na torre, né? No nome de Jesus Agora vamos subir aqui De elevador Nosso Deus, gente Será que vai dar medo? Tomara que não Só que Jesus tem poder Vou tentar te fechar o... Jesus amado Gente E lá, vamos nós E vai subir Vamos ver Vixi, Maria Será que é alto, gente? Nossa, filha Onde fica? Vamos Ai, acaba Chega, chega A gente vai ficar Olha mais Chega Chega, gente Parece Ai, Glória a Deus São quatro andares Esse aqui é o ponto mais alto Aqui da... Da cidade Que a gente consegue ver E é... Eu acho que é a mesma visão Da torre, praticamente, né? Só que daqui dá pra ver A basílica Ah, gente Nem tá dando pra ter medo De altura aqui, tá? Igual lá na... Lá na torre Nossa, na torre O chão dá balançando Mas... Ainda bem que não é musiquinha, mas jogou Pra me tranquilizar, né? Olha só, gente A visão da basílica Tá vendo que bonito? Não é só com aquela fachada lá, né? Tá... Que está restaurando ela, né? Aí é... Ela tá daquele jeito A cidade de vista de lá para desaparecida Pra cá a gente tem a vista da Serra da Mantiqueira Que a gente viu lá da torre do... Aquele mirante lá também Serra da Mantiqueira Cidade do Romero Não sei onde que fica aqui no Direto E... O Rio Paraíba, né? Que no caso é pra lá Aqui, no caso E tá vendo aquele prédio ali, gente? Pera aí Esse prédio aqui, ó Esse prédio é a pousada que o Papa fica Quando ele vem à cidade Legal, né? Pena que é muito longe, não? Eu queria lá visitar Meu hotel é aqui, sim, ó Que é o Vará lá Nossa Deus, não anda demais Tem como, não? Ainda tem que atravessar a Dutra Ah, não tem não A Dutra aqui, né? É... Mas não tem como, não, gente Não vou andar isso tudo pra lá E aqui é o Seminário Bom Jesus Vamos onde que fica? Deve ser aquelas casinhas ali, né? Que não dá pra ver nada Deve ser aquelas casinhas Pra cá, Guaratinguetá, né? A cidade fica pra cá E... Também ali a estação do Bondinha Chique Né? Olha lá, as Bondinha passando E aqui as transmissões de rede aparecida Deixa eu ver Onde que é Os negócios de aparecida, gente, da TV Será que é o quê? Aquelas antenas lá? Será que é? Pra cá não tem nada Nada, mas cemitério Jesus Que monte de cemitério que tem aqui, gente Misericórdia Até que tá vazio, né? Não tá lotado de gente, não É aqui maciço do Jaburu Não faço nem ideia do que é Esse é o bairro, né? Daqui Olha lá aquela... Nossa Senhora Eu queria fazer um vídeo Indo lá em cima, gente Mas com esse sol Não vai dar A não ser que eu passe o hino Mais de tardezinha, né? Mas eu nem sei Como é que faz pra... Chegar lá E tem pessoa lá em cima Não sei se tá dando pra ver no vídeo Mas tem Olha os bondinhos descendo, ó Nossa, é muito gostoso Fanda de bondinho Muito gostoso mesmo Queria até ir de novo Fique tão bom que é Eu amei demais Eu acho que é isso, né, gente? Agora eu acho que nós podemos descer Espera esse povo E ir embora primeiro Pra... Eu conseguir voltar sozinho também Do bondinho, né? Aí o bondinho daqui Vai, 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 vai E chega lá É... Eu pensei que eu ia ficar com muito medo Mas graças a Deus Vocês viram aí Que teve bondinho demais, né, gente? Agora vamos voltar Vamos volver Por aqui, ó Agora eu vim aqui, né? Tirar uma foto com... Aqui, né? Ir lá no... Jesus Esse bondinho tá parando Olha que caos Nossa, imagina parar Bem lá no meio Daquele negócio alto lá O maior alto que tem É, mas eu acho que eu não vou ter medo não, né? Diz que quando para sim É porque... Pra embarcar cadeirante Então eu vou esperar Esse cadeirante chegar aqui primeiro Pra depois Ouvir, né, gente? Porque senão vai parar aqui de novo Pra descer ele Aí é... Vai lá... Vai me lascar, ué Imagina só Sozinho nesse mirante E ter que... Que parece bondinho Olha só que bonito Tá vendo? Legal... Legal... É... Vamos indo, gente O medo agora Tá começando Perca de novo Mas eu que não vou descer Essa... Esse negócio de a pé, né? Que... Nosso Deus Nosso Deus mesmo Olha lá, gente Parou E tá dando algum erro ali, tá? Parece que tá dando algum erro ali Ixi, maria Olha só, gente Agora eu tô aguardando pra descer, né? Eu acho que eu não vou conseguir sozinho, não Porque tá lotado de gente aqui, né? Mas é... Tomara que dá pra descer sozinho Olha só, gente Vamos vivendo a experiência de novo, né? Agora a experiência da volta Eu acho que a volta vai me dar mais medo Todo mundo que vem Fala que a volta é mais tranquila Do que a vinda Vamos ver como é que é, né? Aqui embala muito Olha lá como é que embala Meu Deus Vamos ver, ó Ai, Deus Porta festosinha, porta Ô, porta Você fecha a porta Não vai dar erro logo na minha vez, não, hein? Isso aí, graças a Deus Agora minha vez, minha vez Meu Deus Vamos com Deus Em nome de Jesus E vamos embora, gente Vamos embora, gente Ai, minha Nossa Senhora é parecida Ai, que delícia Nossa, é muito bom, gente Nossa, é ótimo Meu Deus Não dá medo Nossa, que delícia Eu até coloco uma musiquinha aqui Que eu gosto Essa é a minha musiquinha de acalmaria, né? Pra calmar meu coração Tô me cantando, né? Ai, vou colocar outra música pra vocês E vou descantando a minha, tá? Tomara que não tenha microfones nenhum aqui, né? Contestá-te 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 I've been here I can't be too sure But one day I'll be yours Again Soledad Amor que se vem Amor que se vai Não me pida tempo Que só não vou dar Te pido, repido Quero uma chance Pra viver sem teu amor Pero ele tá tudo Cê tão grande Eu ademana, pera Olha só, gente Dá um fiozinho na barriga A mãe não Tenta ligar pra mãe, né? Só que não tá Não dá certo Vamos ver Ela não vai me atender, olha Não tá nem dando chama Ai, que caos Vai, vai dar também, não, gente? Ai, que ódio Ninguém vai me atender Ih, tá balançando, gente Que isso? Jesus Tá balançando demais Meu pai Guarda-me em tua mão Meu Senhor Jesus Santo de Jesus tem poder, gente Tô balançando Descendo Jesus amado Calma, Deus Calma Calma Passa no ferro Ai, vai passar no ferro, gente Ai, agora eu fiquei com medo Ai, olha, gente Tô indo no bondinho aqui Mas tá saindo tranquilo, tá? Tô gravando no WhatsApp, gente Olha só, tô passando Vamos morar pro outro agora Passando um caos Tá bom, né, gente? Vamos com Deus, ó Tá a vista da baseira Pra parecer do norte O nome nem é chão Pra parecer do norte, né? Mas vamos embora E, gente, tô vendo que pra vir Pra ir embora É mais alto do que pra vir Olha só que caos Olha lá, os de lá Tá mais baixo Tá vendo? Ai, gente Tomara que esse cabo Me aguenta, né? Porque se você abre Os seus pés abrem Deus abençoa, gente Que não entra nenhum cadeirante E que não dê nenhuma parada técnica Porque se esse negócio parar aqui Ele lascou tudo Aí lascou bem lascado, viu? Ai, meu Deus Olha como é que balança Do nada começa a balançar a ação E nem é passando em cima Nesses postos Olha Olha que caos Ai, que caos, gente Ai, meu Deus Agora tá sendo tensa Porque tá balançando do nada Será que é porque Porque tá ventando? Ai, meu Deus do céu Será que é porque tá ventando, gente? Ah, mas que linda, né? A visão de Basílica Que chique Queria passar por lá de lá Pra tirar uma foto Mas nunca na minha vida Que eu vou ter coragem De levantar nesse outro negócio E não pode, tá vendo? Esse negócio que não pode É proibido Aparei nas poltronas Sentado Ai Um caos Chique, gente Chique Acredito que esse negócio parou Parou, gente Não acredito que esse negócio parou Nosso Deus do céu Senhor Jesus Tem misericórdia da minha vida Gente O bondinho parou Agora lá vai Lá vai continuando Graças a Deus Nossa, gente Tô passando muito medo Pra voltar Tá sendo muito pior Do que pra ir Olha agora Agora ali, ó Deixa eu tirar esse trem Ali vai descer, tá vendo? Pra chegar na estação já Mas nós devemos dar muito medo Meu Deus do céu Olha que bonita a basílica Ai, um caos Um caos Ai, gente Chegando, graças a Deus Chegando Agora é só descer Graças a Deus Descendo Ai, tá acabando, né? Graças a Deus Glória a Deus, gente Tirar uma foto Nossa, dá muito medo Gente A gente veio Não pode vir nisso não Que infarta, tá? Nem pensar Se você é uma senhora Que tá pensando em vir aqui Não venha Você vai infartar nesse negócio Ai, graças a Deus Tô chegando agora ali, ó Ai, tomara que esse negócio Tem freio pra me aguentar, né? Porque olha a descida que é Meu Deus É um caos, gente É um caos Verdadeiro caos Meu Deus E balança pra passar Esse negócio É trem Ai, se aguenta, freio Aguenta, freio Ai, aguenta Aguentou Ai, o cabo tá balançando, gente Ai, misericórdia É um caos, gente É um caos Ai, graças a Deus Chegamos Em nome de Jesus Glória a Deus E a Nossa Senhora Aparecida Graças a Deus Chegamos O negócio tá balançando demais Socorro, gente Tá balançando demais Também Um imenso de gordo Assim no trem Tem que balançar Tem que balançar demais Gente, eu tô balançando demais Olha que desgrita Ai Bateu Tipo que chegou Agora a porta abre sozinha também É um negócio Automático e chique Chique Boa tarde Chique demais E glória a Deus Saímos Do bondinho Ela sobe aqui, né? Pra voltar pra lá Ali tá um bondinho Ferrou, hein, gente Misericórdia Ainda bem que eu não vi isso Na hora de subir, né? Mas é super seguro Se você tá vendo Como é que é legal Mas tipo assim Tem que ter coragem, sabe? Se tiver um coração Mais fraco Um pouquinho A pessoa não aguenta não Jesus amado Olha só Não dá tanto medo assim Eu pensei que dava Muito mais medo Mas é isso, né? É só chegar ali na frente Pra eu Finalizar o vídeo com vocês Olha que tá bem bonito, gente Graças a Deus É um dia de sol Maravilhoso Tá lindo demais Olha só Basílica Aparecida do Norte Então, gente O vídeo foi esse, né? Espero que vocês tenham gostado Assista os outros vídeos Que tá tendo no canal Que é de Aparecida Fiz um monte de vídeos aí Visitando a Cúpula Vendo a Basílica Vai sair mais de ali também O vídeo foi esse Espero que vocês tenham gostado, né? De viver comigo A experiência de andar de bondinho, né? Com o caos Mas foi legal, tá, gente? O vídeo foi esse Um beijo A gente se vê por todos os canos Tchau Tchau